Música Oi, oi o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, oi o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Meu sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem no romance astral Mãez кими Vem de braços Voz Verال Vem de braços Vem de braços Vez